Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. O ator John Travolta completou recentemente 70 anos de idade. Com uma carreira longa e muitos filmes, faremos hoje uma pequena homenagem ao ator, reunindo imagens de 11 filmes que ele participou. E ao final deste vídeo eu vou deixar a minha opinião de qual personagem feito por ele mais me marcou. E eu quero que também você deixe a sua opinião sobre qual marcou você. Assim, respira. Ótimo, assim está ótimo. Muito bom, muito bom. Força pra baixo. Força pra baixo. Anda. Não, não, não faz força. Não faz força. Corta esse lance de fazer força. Tô caindo. Calma, calma. Aí. Arrasa, mãe. Arrasa, mãe. Arrasa, mãe. Arrasa, mãe. Arrasa, mãe. Silêncio, telema. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Transcrição e Legendas Pedro R. Como o que eu pensei que era. Heather Graham. Uma bota estúpida? Vamos ganhar essa bota para você. Você é quase de graça. Olha a graça. Você. Eu não tenho que aturar isso. Ei, espere, calma, calma. Relaxe. Me dê umas fichas. Eu quero que vá jogar, se divertir. Coma alguma coisa. Depois conversaremos, tá? Queira, calma. Queira, calma. Queira, calma. O que é isso? Agora eu quero que ligue para o prefeito e fale o valor. E diga que eu quero 100 mil notas de 100 dólares. Você entendeu? Ah, eu entendi, mas e um centavo? Ah, pode ficar para você, taxa de correção. E olha, eu quero que mande em malas com rodinhas e alças para carregar, entendeu? Isso não é um contrato de futuros, é uma venda imediata. Ei, olha aqui, Ernie. Você não sabe mais do que sabia no princípio, não é? Então por que eu devo me preocupar com o que está acontecendo por aí? Por que me importar com qualquer coisa aí de fora? Porque haverá uma cura a qualquer momento. Esse médico em Tóquio, seu próprio corpo. Que droga. Seja. Seja. Mais macia que eu imaginava. Então, apesar de ser bem difícil para mim desse dia, tem três filmes do John Travolta que eu gosto muito. Tem o Gris com a inesquecível Olivia Newton-John, que tempos atrás fizemos uma homenagem a ela, aqui no canal de Vida Seu Falecimento, o Embalos de Sábado à Noite e o Garoto da Bolha de Plástico. Entre os três, eu fico com o Garoto da Bolha de Plástico. Quando eu assisti eu era bem garoto, mas me marcou muito aquele sofrimento todo dele no personagem do Todd, devido àquela doença autoimune e que tinha sido condenado a viver dentro de uma bolha de plástico. Mas pra você, qual foi o melhor personagem do John Travolta e em qual filme que foi? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!